Olá pessoal, vamos fazer mais um sabonete líquido hoje? Então vamos lá! Só que é o seguinte, hoje eu vou estar fazendo um sabonete líquido da marca Daveni, tá? Esse aqui ó, da Daveni, que dá pra você ver direitinho Porém aqueles grandão, né? De 180 gramas Ele não é hidratante, tá pessoal? Esse aqui não é sabonete com hidratante É da Daveni, mas não é hidratante, tá? É sabonete comum É alta perfumação, extra sabonete, tá? Esse aqui é o de morango, ele é uma barra grandona, tá? 180 gramas Porém não contém hidratante, como eu falei Tem esse aqui também, o de erva doce Ó, erva doce Ele contém 180 gramas também Eu paguei nesse sabonete grandão aqui 1,65 aqui na minha cidade, tá? Não sei nem de vocês Aí comprei o de morango, o de erva doce E esse aqui Que é o flor de maracujá também Ó, flor de maracujá Ele é... O cheiro dele é maravilhoso também Então, tem de uva também Tem várias extragranças Então, pessoal Vamos fazer o seguinte Então, vamos precisar de uma barra dessa aqui Tá? De 180 gramas Esse aqui é La Flore Né? Da marca Daveni Tem esse aqui também La Flore também De erva doce Flor de erva doce E tem esse aqui, o de morango Tem o de fruta também Tem de uva Maracujá Outras coisas Então, hoje vamos fazer esse aqui A gente vai precisar de um sabonete desse aqui Como eu falei Glicerina, tá? Bidestilada Esse aqui é o primeiro mercado Álcool Esse aqui é 92% Se tiver o de 70% Ou de 46% Não tem problema, tá? Desde que seja álcool doméstico Vamos precisar de uma... Uma panela, né? Um ralador E uma colher de pau Então, vamos começar assim Eu vou usar esse aqui mesmo Coisa de maracujá, tá? Abrir aqui Nossa, que cheiro maravilhoso Boa de maracujá Você não tem noção Olha aqui como que ele é, ó Olha essas florzinhas aqui Desenhadas, tá? Ele é super grandão Gigante, né? 180 gramas também Você não tem noção do cheiro dele Maravilhoso Então, eu vou ralar essa boite aqui Na minha vasilha, tá? Eu vou ralar ele todinha aqui dentro Da vasilha Vou adicionar 2 litros de água E vou levar pra derreter em fogo baixo Ok? Bom, pessoal Já falei tudo aqui Meu sabão, tá? Meu sabonete, né? Quer dizer Agora eu vou adicionar aqui dentro Tirar só esse pedacinho agarrado aqui Agarrou aqui E não vamos desperdiçar o sabonete, não é? Mesmo que seja pouquinho Se a gente deixar muito agarrado aqui Vai dar diferença Pela quantidade de água que a gente coloca Qualquer pedacinho da diferença Então, agora eu vou adicionar aqui dentro Então, agora eu vou adicionar aqui dentro Já tá tudo raladinho Tá? Como sempre eu falo Procure ralar sempre o lado mais fino do seu ralador Ficar mais fácil A dissolvença dele Agora eu vou colocar aqui É dois litros de água Ok? Dois litros de água fria E vou levar ao fogo Para derreter todo o sabonete Tá? Em fogo baixíssimo Tá, pessoal? Pra ele não Logo levantar fervura E ficar alguns grãozinhos Ainda sem dissolver Então, eu gosto de derreter em fogo baixíssimo Aqui, ó Já misturei bem aqui Agora eu vou levar ao fogo baixíssimo Para derreter todo o sabonete Aqui e já volto com vocês Enquanto isso Vocês reservem em uma vasilha Como essa aqui, por exemplo Alta Quatro litros de água fria Reservada aqui, ok? Já volto com vocês Bom, pessoal Já dissolvi todo o meu sabonete Tá? Naquela água que eu levei ao fogo Agora vou Mostrar a vocês como que ficou Olha Levou menos de cinco minutos, tá? Tem uns farelinhos bem fininhos aqui Que vai se dissolver agora Mexendo aqui Porque ele tá muito quente, tá? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou adicionar O álcool, tá? Eu vou colocar aqui Quatro tampinhas de álcool, ok? Uma Dois Três Quatro Quatro tampinhas de álcool O porquê eu tô colocando o álcool, pessoal? O álcool aqui Ele, como sabe, isso não é antibacteriano O álcool ajuda a eliminar as bactérias, né? Ajuda bastante E esse sabonete E esse sabonete aqui Ele não contém hidratante, tá? Não contém Por isso que eu vou colocar A glicerina bem destilada Porque ela é hidratante pra pele, né? Então eu vou adicionar aqui dentro O hidratante O... A glicerina, né? Eu vou colocar Ó Uma colher Tá? Rasa Mas não vai ser uma só, não Dois Três Tá? Coloquei três colheres E mais uma, ó Quatro Eu ia colocar só três Mas eu ia colocar mais um Porque ela não contém hidratante nenhuma Então pra ficar bom esse nosso sabonete Pra ele ficar hidratante, né? Um sabonete líquido hidratante E antibactericida Bacteriano, né? Que se fala Desculpa Então eu coloquei o álcool e a glicerina Agora vamos mexer bem, tá? Mexendo muito bem Pra dissolver todos os ingredientes aqui Vamos mexer bem Essa receita aqui, pessoal Desse sabonete líquido aqui Que eu tô fazendo Tá sendo uma criação mídia De minha autoria, tá? Porque Já Vem analisando Pelas outras Pelas bases Os outros sabonetes que eu venho fazendo Que eu venho criando também O Nivea O O outro Da avena De aveia Então foi Tudo criação minha Então esse aqui é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Eu sei que vai ficar bom Porque eu já Analisei todos os outros Que eu venho fazendo Então ele vai ficar Ótimo Igual os outros Porém esse aqui vai ser seis litros Porque ele tem o dobro de grama do outro Então esse aqui é sempre legal Porém não tem hidratante, tá? Vou fazer agora Eu vou dar uma boa misturada com o mixo, tá? Pra misturar bem todos os ingredientes Pode usar a batedeira também Velocidade mínima Pra não fazer muita espuma, tá? Eu prefiro não fazer muita espuma nele, não Olha a cor que ele já ficou Pronto Pronto, já tá bem misturado O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar ele Vou despejar Esse que a gente preparou E dentro dessa vasilha aqui alta, tá? Fica a capacidade pra seis litros Então aqui eu vou despejar aqui dentro dela Aqui já tem quatro litros de água fria Vou despejar aqui dentro Ó Vai ficar assim Aqui agora já temos seis litros, ok? Vou misturar muito bem aqui, tá? E vamos deixar essa mistura toda aqui Descansando por doze horas Agora são São nove horas da manhã, tá? Então quando for nove horas da noite Eu volto a mexer, ok? Vou deixar aqui misturar bem E vamos ver como vai ficar mais tarde da noite Se quiser deixar por 24 horas Pode deixar, tá? Não tem problema não Mas com doze horas Por conta também Depende da temperatura da cidade de vocês Aqui por exemplo Com doze horas pra mim já é o suficiente Já tem que ficar Gelatinosa Quando a gente for Ver depois de doze horas Então agora eu vou deixar descansando aqui Tá, pessoal? Vou tampar ela Vou deixar aqui descansando Até a noite, tá? Até nove horas da noite Nove, dez da noite Eu volto com vocês, ok? Olha lá, pessoal Vamos ver como que ficou O nosso sabonete líquido Depois de doze horas Nós fizemos isso Era nove horas da manhã Certo? Agora são dez horas da noite Vamos ver como ficou Olha isso Criou um monte de água aqui na tampa Nossa, o cheiro tá maravilhoso Deixa eu desinfetar minha mão com álcool É muito importante, tá, pessoal? Quando você for botar a mão assim Sabonete líquido Principalmente sabonete, tá? Detergente ou sabão Você desinfetar a mão No outro vídeo eu não expliquei Tá? Mas tem que passar álcool na mão Pra desinfetar Pra você colocar A sua mão dentro do Do que você estiver fazendo, tá? Então vamos ver aqui Olha como ficou Nossa, ficou uma geleia Olha isso Agora não é o que vamos fazer Vamos bater isso aqui tudo Pra desmanchar Nossa, o cheiro tá maravilhoso E tá espumando bem Ó Eu vou desmanchar isso aqui agora, tá? Pra gente ver como que vai ficar Vou colocar o mixer aqui dentro E vou bater Pra ver como vai ficar Vou bater bem, tá? Tem que bater muito bem Aqui temos 6 litros Sabonete líquido Ó Ainda tá Gosmento Tá gosmento ainda E vamos bater Vou bater aqui, pessoal Já volto com vocês Bom Eu vou fazer o seguinte agora Eu vou colocar Deixa eu ver como é que tá aqui Deixa eu ver se ele tá E gosmento ou não Não tá assim Que ela gosma Aquela coisa horrorosa Mas mesmo assim Pra mim Que eu vou colocar Bicarbonato de sorte, tá? É só abrir aqui Esse aqui de caixinha, tá, pessoal? Ele é bom também Eu vou colocar aqui Duas colheres de carbonato Ok? Só cortar aqui o saquinho E vamos colocar Duas colheres Nessa quantidade aqui Pra mim tá ótimo Eu vou colocar Porque ele pode acontecer de Depois de passar do dia Ele ficar gosmento Eu não quero que isso aconteça Duas colheres De sopa assim, ó Tá? Rasa Tomei duas colheres aqui dentro Agora vamos mexer isso aqui De novo Vamos bater Pra misturar bem Esse bicarbonato, ok? O bicarbonato não deixa Virar aquela gosma, tá? Corta todo o efeito gosmento De detergente Um sabonete líquido Se quiser Ou sabão líquido De cor Tudo que é efeito gosmento Se colocar bicarbonato Quem for alérgica A bicarbonato Não precisa colocar, tá? É só bater bem Não adicionar mais água Mas eu tô colocando E também ajuda Bastante também A conservar também Sabonete líquido Eu vou batendo aqui Pessoal novamente Já boto com vocês, tá? Bom Tá bem batidinho Agora vamos ver como ficou Vamos ver a textura dele Ó Tá ótimo Tá bem viscoso, tá? Tá no ponto certinho De um sabonete líquido Agora você pode colocar Nas vasilhas E vender, tá? É ótima opção também Uma sugestão boa Pra quem Quer ganhar um dinheirinho extra Então pra vender É uma ótima ideia, tá? Ele vai encorpar Mais um pouquinho Depois colocar nas vasilhas Ok? Mas não vai ficar gosmento Porque eu coloquei Bicarbonato de sódio aqui Tá? Então agora eu vou colocar Na vasilha E já volto Bom, pessoal Aqui eu tenho uma vasilha Aqui de 500ml, tá? Sabonete líquido Olha como tá a cremosidade Isso aqui, ó Tá muito bonito, ó E espuma bem, tá? Não se preocupe Tá bem cheiroso E tá espumando muito bem Não se preocupe com isso Agora eu vou colocar Um galãozinho Que eu tenho aqui De 5 litros Tá? Porque me sobrou 5 litros e meio Agora Então eu vou ver Se eu consigo colocar Tudo aqui dentro Do meu galãozinho Porque não tem mais Saboneteira Não tem mais Aonde colocar Sabonete líquido Tô esperando chegar Minha saboneteira Pra poder Colocar nelas Então enquanto isso Eu vou guardando Armazenando aqui Nos galãozinhos Que eu tenho, tá? Se estiver em casa Até garrafa peste Também serve Você lava bem lavado, tá? Esteriliza com álcool Tá bom E armazena O seu sabonete líquido Detergente Que você fizer Os produtos caseiros Que você faz Então eu vou armazenar Aqui dentro Tô quase enchendo Já o Meu galão Eu vou enchendo aqui Pessoal Já volto com vocês Bom pessoal Eu já enchi aqui O meu galãozinho De 5 litros Ó Ele está cheio Até a boca Tá? Então aqui tem 5 Tem na verdade Então Ele é 5 litros Mas ele é até aqui Ó Até essa marca aqui Então eu coloquei Mais meio litro aqui Aqui no meu galãozinho Tem 5 litros e meio Com mais 500 ml Que está aqui Tá? Dessa vasilha Ainda me sobrou 300 ml ainda Ó Então me rendeu 6 litros e 300 ml Tá? Agora eu vou colocar um pouco Na minha mão Pra vocês verem Se dá pra vocês verem Esse ângulo aqui Ó Ele tá Parece que tá um pouco ralo Mas ele vai encorpar Vai ficar no ponto certinho Tá? É o que nós batemos Aqui agora Tem uma vasilha com água E vou fazer o teste Ver se ele vai espumar Mesmo ou não Olha Espuma bem Tá? Um pouquinho que eu coloquei Ó E tá bem Como se diz Tá bem gostoso assim De você esfregar a mão Tá? Porque eu coloquei Glicerina Então tá Hidratando a minha mão Ó Espuma bem Olha a água que ele acontece Espumando Ó Minha mão tá super macia Tá? É ótimo Gostei Adorei Fazer essa experiência De criar esse sabonete Tá? Do Davene Que é Lafro Ok? Como eu mostrei vocês Embalagem Tem de fruta também Olha Você tem noção Você não tem noção Do perfume que tá aqui Na minha casa Tá muito cheiroso Muito mesmo Então pessoal É isso Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Dessa receita de hoje Que é fazer 6 litros De sabonete líquido Tá? Usando Aquela barra De 500 gramas Que eu usei De Desculpa 500 gramas não De 180 gramas Que eu usei Tá? Ficou muito legal Gostei muito Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa dica de hoje Tá? Quem não Quem não foi inscrito No meu canal Se inscrevam Não esquece De dar uma curtida aí No nosso vídeo Tá? Compartilhe seus amigos Na sua rede social Que o pessoal Passe aprender a fazer Esse maravilhoso 6 litros De 6 litros não 6 litros e 300 ml Que deu né? Mas vamos dizer Que é 6 litros 6 litros De sabonete líquido Usando apenas Uma barra De 180 gramas Da marca da Vene Lafro Ok? Essa aqui foi A fragança Fros de maracujá Que eu usei E tá super cheiroso Ficou No ponto certo Do sabonete líquido Então agora é Mãos a obra né E fazer pra vender Ok? Ok? E aí Obrigado.